Muito bem, voltando à nossa série de mensagens de cinco minutos, estamos falando sobre sair do deserto, sobre passagem pelo deserto. O que consideramos ser deserto nos vídeos anteriores? Eu já falei sobre esse assunto, para que eu e você não tenhamos uma noção errada a respeito do momento que nós estamos vivendo. Falei de algumas considerações a respeito do deserto, que são importantes, seria bom você dar uma assistida nos vídeos anteriores. Mas eu quero dar seguimento nisso aí, continuando, trazendo esse exemplo do povo de Israel que saiu do Egito, da escravidão, passou para o deserto, para ir para a terra da promessa, o cumprimento da promessa, o final daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. E não será diferente na nossa vida. É a mesma proposta. Então eu e você precisamos nos encaixar nessa visão. Fomos libertos do império das trevas, hoje nós somos novas criaturas, e nós estamos passando um momento de aprendizado, de aperfeiçoamento, para que então a gente possa viver definitivamente na terra da promessa. Você crê nisso? Eu creio. Então por isso que eu estou trazendo essa série para você ter entendimento. Mas deixa eu falar quatro paradoxos sobre a ação do deserto na vida do povo de Deus, para que você tenha noção. Primeira coisa que eu quero te falar... Perdão. O deserto, ele é o momento que pode nos promover ou reprovar na nossa vida espiritual. Ou eu posso ser promovido, porque é uma questão de teste, né? Por isso tem a prova. Eu posso ser reprovado, eu posso ser aprovado. Então quando eu não tenho uma compreensão clara a respeito do que está acontecendo, eu posso ser reprovado nesse contexto. De um teste. De um aperfeiçoamento. E é incrível, né? Que no mundo natural é o seguinte, se eu não passo naquele teste, eu volto a fazê-lo de novo. Parece que a minha vida fica parada ali e presa. Veja bem o que eu quero te falar. Algumas coisas são interessantes sobre o deserto. Nós vimos que é um tempo de passagem. Mas aqui está dizendo, e eu estou passando isso para você, por aquilo que nós lemos, de que se eu não for aperfeiçoado, eu não me entregar a um aperfeiçoamento, é algo que Deus está preparando na nossa vida, gente. Nós vamos ser reprovados. Outra coisa sobre o deserto. O deserto é esse local onde o nosso passaporte pode ser carimbado. Bom, carimbado para Canaã, terra da promessa. Ou então, eu voltar para ser preso novamente, né? Eu ficar nas garras das trevas, porque eu não estou compreendendo o processo libertador de Deus e como caminhar com essa liberdade que eu tenho em Cristo Jesus. Sabia que muito cristão é nova criatura, liberto pelo sangue do cordeiro, mas rapidamente se deixa ser preso novamente. Paulo diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não permitamos mais ser presos novamente. Eu quero ler essa passagem, porque ela é importante para vocês. Se encontra em Gálatas, no capítulo 5, no verso 1, Eu posso estar carimbando de novo para voltar a ser preso, porque eu não estou compreendendo a obra que Deus está fazendo na minha vida. Nós somos livres, novas criaturas, portanto devemos viver essa liberdade e compreender tudo o que está acontecendo. O simples fato de você enfrentar um problema, isso não é carimbo de que você é preso. O simples fato de enfrentar uma situação difícil, isso não é carimbo de que eu não fui liberto. Veja como é que o inferno trabalha. Não, não. Uma outra coisa sobre o deserto. É um tempo que leva ao amadurecimento. Mas você sabe, amadurecimento, ele precisa chegar. Mas se ele não chega, eu fico retardando algo que nunca vai acontecer. Outra coisa sobre o deserto. O deserto é um tempo. Escutem isso agora. Eu quero terminar com isso. O deserto, por um tempo, é a vontade de Deus para a nossa vida. Já por todo o tempo, é a vontade do diabo para a nossa vida. Veja que coisa interessante. É um paradoxo, né? Por um período de tempo, ele é importante para Deus trabalhar algo que ele precisa na minha vida e na sua. Mas por todo um período de tempo, todo, aí já é a ação das trevas. Eu nem estou sabendo que eu já estou preso porque eu me entreguei. O inferno quer que eu fique preso. Veja, então ele pode ser um tempo de preparação ao que Deus trabalha e nós contribuirmos e nós nos entregarmos a proposta de Deus ou pode ser o resto da nossa vida. mas não é a proposta de Deus. Aí você olha, eu quero concluir com isso, Deus chega e fala assim, caramba, vocês já ficaram muito tempo aqui, onze dias, vamos embora, vamos para a terra da promessa. Eles entraram na boca da terra da promessa e o que eles fizeram? Recuaram. Não, nós não vamos entrar, não. Sabe o que eles fizeram? Eles entregaram para viver toda a sua vida no deserto. Morreram no deserto. Quarenta anos. Era a proposta de Deus morrer no deserto? Ficaram naquele deserto? Não. Era avançar. Uma proposta melhor. Uma vida que avança, progride e prospera. Mas não, ficaram ali presos. Porque eles não andaram com Deus. É só um tempo. Lembra o tempo de deserto? Onze dias. Viraram quarenta anos. Então, por um tempo, é a vontade de Deus. Por todo um tempo, é a vontade do diabo para a nossa vida. Deu para pegar isso? Algumas coisas interessantes para você meditar e pensar. Você sabe que, às vezes, um posicionamento seu pode mudar a tua vida para sempre. Um posicionamento. Uma maneira certa de pensar e se posicionar com ela pode tirar, pode alavancar o tempo de deserto na nossa vida. Deu para compreender? Muito legal. Ó, deixa um comentário aí. Dá uma curtida no nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal. E a gente vai voltar a falar ainda sobre saindo do deserto. Um abraço.